Música Então pessoal, estamos aqui na estação de Praia Grande A estação Praia Grande fica localizada na rua Pedro dos Reis Gordilho Entre as estações de Escada e Periperi Essa é a sétima estação do sistema ferroviário de Salvador Sentido Calçada Paripe A primeira estação em Praia Grande foi construída em 1941 Sendo que o prédio que funcionou até a desativação da linha Teve sua primeira versão em 1981 Sendo também reformada em 2009 A estação localizava-se exatamente no quilômetro 10 da linha férrea Assim como boa parte do subúrbio O bairro de Praia Grande é cortado pela avenida Afrânio Peixoto Conhecida como Avenida Suburbana Onde se localiza boa parte dos negócios do bairro Música O nome Praia Grande refere-se provavelmente ao tamanho da praia Que atualmente abrange praticamente quatro bairros Periperi, Praia Grande, Escada e Itacaranha Música Música Tchau, tchau.